Olá, seja bem-vindo a Tofilca TV. Hoje trago um vídeo bombástico onde Venacio Mondlane mostra de forma detalhada e clara que a Renamo ganhou na cidade de Maputo. Veja este vídeo. Portanto, nós aqui nesta sala recebemos resultados em tempo real de todas as mesas de voto de toda a cidade de Maputo. E neste momento nós estamos mais ou menos com cerca de 40% de nível de processamento e a porcentagem que a Renamo já tem é de 55% contra uma porcentagem de 35% do Partido Ferlim e depois segue-se o MDM com cerca de 6%. Para além deste dado que nós queríamos dar aqui a conhecer, que mostra claramente uma vitória inegável, esmagadora, inquestionável da Renamo, mas também queríamos dar a conhecer a todo o povo moçambicano que está a começar manobras agora, não vou dizer de manipulação, manobras criminosas, criminosas mesmo. Só para dar um exemplo, em toda a região do Campo Bucuana Norte, que envolve Maguanines, Zimpito, Campo Bucuana Norte, que envolve Maotas, Laulane, Campo Bucuana Centro, onde nós temos Bairro 25 de Junho, Salene, Nhiagoia, Campo Bucuana Sul também, onde temos Luís Cabral e algumas áreas também que estamos a verificar do Cachamanculo, estão, adotaram a medida de rejeitar, entregar as atas e os editais originais aos delegados de candidatura da Renamo e também aos MNVs da Renamo. Casos mais graves, como está acontecendo em Luís Cabral, os delegados de candidatura da Renamo estão a ser retirados da sala à força e depois os membros das mesas de votação da Ferlino começam a alterar os dados. Portanto, estão a rejeitar entregar as atas digitais. Temos os resultados, porquê? Porque os resultados foram projetados no quadro, são resultados que dão uma vantagem inquestionável à Renamo, mas as atas digitais não estão a entregar. No Benfica, tivemos vários postos de votação em que o STAI é que aparece, recolhe todo o material antes sequer de se terminar todos os atos do apuramento parcial e recolhe e diz que o apuramento ou as atas vão ser produzidas no STAI distrital. Portanto, este é o cenário fantasmagórico que está a acontecer agora. Aqui pertinho, na escola Filipe Samuel Mangraia, um contingente da FIR esteve por frente da escola com um saco, que atirou o saco com votos para o recinto da escola e estavam à espera de a qualquer momento poder entrar e alterar os resultados. Está-se a fazer a recontagem de votos, retirando os delegados da Renamo das Salas, usando também subterfúgio da polícia e deter vários jovens que estão a ser detidos agora. Nós tivemos um caso em Laulano, em Bagamoio, que carros do STAI entraram nos postos de votação, mas a população entrou também nos postos, fez muita confusão e parte dos indivíduos da população foram detidos, mas felizmente, em Laulano, dois postos em que isso aconteceu, depois os presidentes das mesas foram obrigados a entregar as atas digitais. É preciso referenciar uma coisa. Segundo a lei eleitoral da eleição dos titulares dos órgãos autárquicos, é obrigatório a entrega de atas editais originais carimbadas e assinadas aos MMVs, aos delegados de candidatura. É uma obrigação, não um favor. Estão a rejeitar fazer isso. Portanto, nós queremos concluir agora e dizer claramente, na cidade de Maputo, Arnamo venceu e de forma clara inquestionava, não há dúvidas nenhumas, e como nós fizemos ao longo de toda a nossa campanha, o nosso objetivo era resgatar Maputo. Portanto, nós consideramos que Maputo foi resgatado. E queremos encorajar todos os jovens, são milhares de jovens que não estão a dormir esta noite, estão a fazer patrulha em vários postos de votação ao nível de toda a cidade de Maputo, para que não parem de fazer a vossa patrulha, não vamos dormir, continuemos a fazer a nossa vigilância, a nossa patrulha, e uma coisa é verdade, seja qual for o resultado que o Partido de Franlino quer ir fazer no estado distrital, que é ilegal, porque deveria fazer nas mesas, seja qual for o resultado, esse resultado nós dizemos como o Renan, como a cidade de Maputo, e dizemos a todos os jovens, vamos rejeitar esse resultado. Não vamos aceitar esses resultados. Até este momento, o que nós conseguimos apurar são 56% para o Renan. Todo o resultado que não for este, convido, convoco e exorto todos os jovens, toda a cidade de Maputo, a rejeitar todo e qualquer resultado. E nós devemos fazer de tudo para mostrar que, de fato, o povo é que está no poder. Portanto, nós não vamos aceitar esses resultados. Volto a repetir em voz alta, com pulmões cheios, nós, como Renan, nós, como jovens da cidade de Maputo, população da cidade de Maputo, não vamos aceitar qualquer resultado diferente daquilo que o povo viu, daquilo que o povo votou. E é tudo. Um grande abraço. E vamos continuar na resistência. O espírito de resistência da Renan vai funcionar agora em toda a área da cidade de Maputo. Vamos resistir até as últimas consequências. Bom, Venancio Mandelani, então, mostrou claramente que a Renan ganhou na cidade de Maputo e que não há como adulterar essas provas. Mas, por outro lado, a Frelimo, então, trouxe, não é? A Frelimo, com a ajuda da CNE e da STAI, trouxeram, então, novos dados que dão mais vantagem à Frelimo. Neste momento, a Frelimo, então, já ganhou as eleições na cidade de Maputo e que não há como recuar ou voltar a alterar esses resultados. Já está aprovado. Mas, antes, por favor, se você chegou até aqui, estou a pedir para entrar e se subscrever. Gostou, não é? Subscreva-se, então, no canal e, por favor, deixe o seu like, partilhe e comente. Partilhe muito, me ajude com isso. Já somos mais de 10 mil e você tem que fazer parte dessa família. Até lá. Fique bem.